Bem-vindos, alunos, a nossa segunda parte aqui da nossa aula de DNS. Agora eu vou fazer a configuração do servidor master, o nosso NS1. Começa-se a configuração pelo master. Vamos fazer a configuração completa dele. Não perca essa aula, tá? Mas vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui, trazendo o que é de melhor para você. Lembrando, coloca aí de qual é a sua faculdade e a importância do IED em sua vida. Legal. Não é minha, cara. Eu gosto para caramba. Isso aqui é um prazer fazer isso. Prazer mesmo. Beleza. Vamos lá. O prazer é reduzir reprovação na minha matéria e reprovação na matéria em outras faculdades, né? Beleza. Vamos lá. Aqui eu tenho um gateway que está rodando, perfeitamente configurado, né? Ping google.com. Veja que o NS1 está acessando o Google, tá? Então vamos começar fazendo o quê? Fazendo uma atualização do servidor. sudo apt-update. Vamos fazer um update. Vamos fazer um update. Cara, obrigatório fazer isso aqui, tá? Senão um monte de coisa vai dar errado na sua vida aí. Está baixando. Ele vai atualizar o source list, com certeza. Beleza. Tá. Tem um alerta ali de versão. Não tem problema não. Agora eu vou fazer a instalação. sudo apt-install, tá? Bind 9. Bind 9, então, é o serviço de DNS que nós vamos instalar. Para todos os casos de DNS é o Bind 9, tá? Bind 9, utils. Os utilitários para nos ajudar aqui a fazer configuração e o trabalho com Bind 9. Bind 9. Dock. Traço Y sim. Vamos instalar. Agora ele vai obter os pacotes, fazer a instalação e ele vai criar alguns arquivos também para nós, tá? Beleza. Clear. Tá. Beleza. Bom. Agora nós vamos, então, alterar o nosso primeiro arquivo. Nossa primeira configuração. Na nossa primeira configuração, nós temos que informar que vamos utilizar o modo IPv4 na nossa interface de rede. Beleza? Somente isso. Somente IPv4. Então, sudo nano etc, tá? Default bind 9. Aqui você vai procurar a opção Options e colocar traço 4. Traço 4. Isso tem que ser feito tanto no NS1 como no NS2. Ctrl X. Então, agora colocamos, olha, trabalhe com o IPv4. Nosso próximo passo é alterar um arquivo named.conf. O que ocorre? Digamos que eu queira criar agora uma ACL de segurança, tá? Colocando os IPs das máquinas que eu quero. Lembrando que na ACL, a ACL não é uma teoria que você vai localizar só aqui no Mundo Lino, que você vai localizar essas informações também, por exemplo, no material da Cisco, tá? É uma lista de controle de acesso para garantir a segurança. Lembrando que você também, eu vou colocar IPs fixos nela, você pode utilizar também máscaras de hostias, tá? Eu dou essa aula lá, eu dou essa aula lá na Onze Roteadores Cisco. Eu falo muito sobre isso aí. sudo nano, etc, bind, named.conf.options, tá? Esse é o arquivo. Ele vai vir assim. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma CL, tá? Opa, trusted. E ponto e vírgula aqui na chave. É muito comum aqui o senhor Wellington esquecer esse ponto e vírgula, tá? Eu já esqueci isso aí umas três, quatro vezes na minha vida, tá? 168.210. Eu estou colocando que este IP tá na minha lista, então, de caras validados e que eu permito que acesse esse serviço. É praticamente todos aqueles IPs daquela lista. Você também pode trabalhar, conforme eu falei, com IPs, desculpe, endereçamento de rede e máscara de hosts. Aí você consegue fazer isso também ficar bem legal, tá? Vamos lá. Depois que você fez isso, você vai abrir aqui um espaço aqui embaixo de directory e vai colocar recursion, yes, para fazer buscas recursivas nessa árvore hierárquica, tá? Então, trusted. Então, esse trusted está relacionado à minha ACL. A minha ACL pode, então, fazer essa busca para mim. List tem. List tem é tipo escuta. Ele vai escutar aonde? Ele vai escutar em 192.168.210, que é o IP dele mesmo, tá? Então, ele vai escutar na interface de rede dele mesmo. Agora... Alô, transfer é igual a none. Opa. E aí, eu desabilitei a transferência de zonas por padrão, tá? Beleza. Agora, outra coisa que eu tenho que fazer Se essa máquina Não sabe Se essa máquina não sabe Então Eu vou reencaminhar essa solicitação Para o Google O 8.8.8.8 Olha só For Beleza, então se Essa máquina não sabe Ela reencaminha Estas requisições Para O 8.8.8 E depois ela aprende Ela vai acabar aprendendo e aí Depois ela assume esse serviço Salvei Clear Acabei de fazer então A configuração do named.conf Ok Nosso próximo passo agora É criar um arquivo de configuração Que vai criar Uma zona Que é um domínio Então por exemplo O nosso domínio é Faculdade.ied.com.br Nós temos obrigatoriamente Que informar Esta zona Dentro da nossa LAN Aí quando você Instalar e configurar OpenLDAP Que lá para frente Eu vou ensinar isso para vocês No futuro Lá no OpenLDAP Nós vamos criar O faculdade.ied.com.br Como um domínio E nós vamos associar Aqui o DNS Vamos associar o DHCP Ao OpenLDAP Aí você amarra as coisas Tá Então vamos criar Esse arquivo de zona Tá Sudo Nano ETC Bind Named.conf.local Local Dentro da nossa rede E não vai ter nada ainda Tá Zona Aí você coloca zona Faculdade.ied.com.br É muita pretensão Brincadeira minha Eu ia usar Acme Igual do Aqueles desenhos animados Só que Os desenhos animados Estão sendo cancelados Muito cancelamento Então Eu decidi não usar o Acme Para Para eles não cancelarem Um perna longa E me cancelarem também Nessa cultura do cancelamento Type Senão eu usaria Acme Nós vamos criar um arquivo Aonde nós vamos ter Essas zonas configuradas Esse arquivo ele ainda não existe Tá Mas vou informar ele aqui ETC Bind Zones Nem esse diretório existe Vamos ter que criar Esse diretório DB.facu .br Opa Então nós vamos ter que Vamos ter que criar aqui Esse arquivo mais para frente Calma aí E Vamos E vamos agora Colocar aqui o nosso O IP do nosso DNS Slave Alô Transfer 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 Opa 192-168-211 Esse aqui então Você coloca o IP do seu Slave Nós não fizemos ele ainda Vamos fazer daqui a pouco Zona Vamos criar agora Uma zona reversa Aqui 200.186.192.1 Traço ADDR.ARPA Como assim? 200 Olha Preste atenção Quando nós estamos trabalhando Com 9268-200X Nós estamos trabalhando com 24 bits Certo? Tudo bem? 24 bits de máscara O que você faz? Você faz assim Você inverte 200.168.192 Isso quer dizer Olha Esse arquivo é reverso Tranquilo? É um padrão De nome Em Linux Você tem sempre que manter Nos seus padrões Para que Quando você Troca equipe Você Alguém entre na tua equipe Que não esteja coisa maluca Eu sempre achei coisa maluca C3PO e R2D2 Por mais que eu goste de Star Wars Isso não é um padrão De nomenclatura De máquinas e servidores Na rede Isso não é Porque não fica no padrão Entende? O certo é fazer lá O RTC Blind Zones Opa Zones DB Ponto 192.168.200 Vamos ter que criar Esse arquivo Tá? Vamos ter que criar Esse arquivo aí Sem problema E Low Transfer 192.168.211 Que é o nosso slave Vamos colocar o nosso slave aqui Beleza Ctrl X Que ele Pode fazer aqui Então Comunicação com essa máquina Aqui para Trocar essas informações Aqui De zonas Beleza? Conforme eu falei Conforme eu falei Fica É Nós vamos Em vez de fazer um grande arquivo De zonas Nós vamos fazer vários arquivinhos De zonas Só que nós vamos organizar Esses vários arquivinhos Em um diretório Vimos aqui Que nós criamos Aqui o caminho Falamos que existe O DB.faculdade.er Mas nós não criamos ainda Então vamos criar ele Mas vamos criar um diretório Aqui para organizar o negócio Sudo mkdir Né? ETC Bin Bind Zones Criei ali Os zones Tá? Legal Agora Agora Sudo Eu tenho um arquivinho Que já existe Que é um template Então eu vou copiar ele Né? CP.etc Né? Bind Barra DB.local Vamos copiar esse arquivo Lá para ETC Bind Zones Né? Com o arquivo Com o nome DB.faculdade.ied.com.br Fiz essa cópia Por que eu tive que fazer essa cópia? Para não ter que sair escrevendo o arquivo do zero Né? E ele bateria com esse caminho colocado aqui Vamos também fazer o reverso, né? Sudo Cd Cp Desculpe ETC Bind DB DB 127 É um outro padrãozinho, tá? Ele vai para ETC Bind Lembrando que Este aqui É o reverso da nossa rede Zones 192 168 Opa, está errado 168.200 Beleza? Então Acabei de criar os dois arquivinhos Na verdade copiei eles Agora eu tenho que entrar E fazer a devida edição desses arquivos, tá? Então vamos editar primeiro Aquele lá O db.faculdade.ed.com.br Sudo Nano ETC Bind Zones DB.faculdade.com.br Opa, beleza Primeira coisa que nós temos que fazer aqui Alterar o SOA, tá? Então, logo depois aqui de SOA Logo aqui depois de SOA Você vai apagar localhost E vai criar NS1.faculdade.aid.com.br Ficou grande, não ficou? E logo aqui você vai apagar aqui Esse cara aqui Você pode colocar root Eu vou colocar admin Ponto Ficou Beleza Então Entrou NS1 O admin Né? Será essa zona aqui Aqui A 2 já existe No binding Então eu tenho que incrementar ela aqui Você tem que dar uma olhadinha nos seus arquivos E ver qual é o máximo que você já usou Vou incrementar Como 2 É o máximo Porque já é instalação padrão Eu sei que o próximo é o 3 E depois eu tenho que saber Que o próximo é o 4, 5, 6, tá? Tem que colocar esse treco organizadinho Beleza Próximo passo Apaga esse monte de linhas aqui Apaga E vamos criar aqui O NS1 Tá? O IN NS Ou seja Estou informando Que vai existir Um servidor NS1 Na minha rede Faculdade Faculdade .aied.com.br . E Outra entrada Né? Outro servidor NS NS2 .faculdade Estou informando Estou informando isso São duas reentradas De servidores De tradução de nome Names Servers, tá? Já está informado ali NS1 .faculdade .aied.com.br . Ele vai estar No seguinte P O 9268 210 NS2 .faculdade .aied.com.br . No endereço IP 192 168 211 Beleza Agora eu também posso Informar o que? Outras máquinas Que são importantes Para a minha rede Máquinas Digamos De configuração Máquinas Que eu não quero Acessar por IP Eu quero associar Associá-las ao nome Poderia estar O www Que seria o seu site O www Que seria o seu segundo site Tá? Aqui por enquanto Eu só tenho o gateway .faculdade .aied.com.br Que está na entrada Com o IP 192 168 201 E o host 1 .r .r Está na entrada 202 Beleza Fiz Fiz essa configuração Deixa eu ver se não esqueci Nada Alterei Os dois nomes Beleza Incrementei Coloquei a entrada Aqui Do NS1 Do NS2 Ali Informando que existe Na rede Depois eu coloquei As quatro máquinas Que eu tenho na rede Que eu quero Que seja traduzido O nome Para um IP .x Agora Eu vou configurar O segundo arquivo Sudo Nano ETC Byde Zone DB.192 19 Opa Byde Opa Será que eu salvei Com outro nome? Vou dar um LS lá Opa Vou ter que dar um Rename Tá Agora que eu estou vendo Eu coloquei Não coloquei o DB Na frente Importante Porque Eu tenho que manter Um padrão Tá MV ETC Bind 9 Bind Zone 192 Eu vou também Colocar em ETC Bind Zone DB. 192 168 200 Beleza Ah Permissão negada Lógico Beleza Agora eu consigo editar O arquivo correto Porque ele tem que bater Com o nosso arquivo Que nós fizemos A configuração Criamos as zonas Tem que bater certinho Tem que dar certo Então vamos lá Sudo Nano ETC Byde Né Zones DB.1 Beleza Certinho Beleza Agora a primeira coisa Que nós vamos fazer aqui É alterar aqui Naturalmente O nosso O nosso Eu sou Faculdade E Admin Cara não deu para construir Todas as máquinas Porque se eu construir Todas as máquinas Questão de memória Então coloquei o mínimo Ali que seria Ah Você viu que eu tive que alterar aqui Incrementei Tive que colocar ali O mínimo O mínimo Para o negócio Ficar Legal Beleza Vamos lá Primeira coisa Eu tenho que informar Então Os NS Os names Servers In NS NS1 .faculdade .il .com.br Digita bastante Tá In NS NS2 Fica aí Como ideia De um TCC Fazer uma ferramentinha Para essas coisas Eu sei que existe Mas caso queira fazer Um TCC Então olha só Presta atenção Nós temos um IP 19268.210 Certo 19268.211 19268.201 19268.202 Não temos isso Não são assim Nossos IPs Tá vendo que Essa primeira parte Que ela é fixa Você vai remover ela Remove Primeira parte fixa Remove Eu escrevi Só para você enxergar Remove Essa primeira parte fixa Remove Essa primeira parte fixa Coloquei Só para você enxergar Beleza Olha só Tá bom Ok Agora Agora Em Uma entrada Vamos informar Aqui Uma máquina E um IP Tá NS1 .br .br U Opa U11 UIN PTR NS2 Para não esquecer Nós não podemos esquecer Então coloca já os IPs ali Opa Getaway .f Opa .f .f Beleza Está feito Está configurado O segundo arquivo Prontinho Agora nós vamos Confirmar Pode errar Pode errar Pode errar A digitação Vamos lá Sudo nano Sudo Named Check Conf Olha Existe um problema No Named.conf Na linha 5 A CL Indefinida Sudo nano ETC By Named.conf .options A CL Indefinida Olha só o IP Nossa Aí ele não fez a CL funcionar Sucesso Viram Um erro de digitação bobo O que o 9 Fica perto do 0 Olha lá Ele sabia que eu sou dislex Deu tudo certo Você vai Não falou nada Show de bola Agora Agora Vamos testar Os outros arquivos Legal cara Essa ferramenta Tem um testador Sudo nano Opa Name Estou acostumado Já Check Zone Check Zone Faculdade .ied.com .br Ele vai testar Essa zona Tá Em ETC Bind Zones Db.faculdade.ied.com .br Olha lá Opa Carregou Aqui Aqui O arquivo foi carregado Né Com Ele será o terceiro carregado Então tem o carregamento básico Dos arquivos Que já vem no binding E ele é o próximo E deu sucesso Apareceu ok Então significa que a digitação Está Perfeita naquele arquivo Legal Errei só em um arquivo Tranquilo Conteste nas melhores famílias Sudonamed Check Zone Tá 192.168.200.in addr.arpa E eu vou passar Com o parâmetro O arquivo VTC Ele vai testar Ele vai testar Essa zona Em bind Zones DB.192 Olha lá Sucesso também Foi digitado Perfeitamente Só cometi um erro Corrigiu Corrigiu o erro Era um erro Bobo De digitação Mesmo E os outros Dois arquivos Estão corretos Três arquivos Configurados Agora Precisamos De fazer A reinicialização Do binding 9 Sudo System CTL Cara Eu tenho uma aula Fantástica Sobre System D Cara Sista Iniciou o serviço Perfeitamente Não trouxe Nem o log De erro Significa Que está Configurado Está configurado Legal Na nossa Próxima Video aula Nós vamos Configurar O NS2 E o cliente Host1 Por que Porque nós vamos Ver que o NS2 A configuração Ela é mínima Porque o NS2 Ele é um slave Desse master Então ele busca Algumas informações Desse master Por isso que nós Colocamos Allow Trust E colocamos O IP Tá Do NS2 Lá no nosso NS1 Entenderam Ok Até a nossa Próxima Video aula Até lá